Para representar os homens contemporâneos que têm atitude, mas sem perder a sensualidade, a fragância masculina Juppi Home elegeu o ator Caio Castro como o novo rosto da marca no Brasil. Caio Castro, ele transborda sensualidade, ele é jovem, ele é sedutor, então para nós foi a escolha perfeita para a Juppi. Nós temos uma estratégia muito forte para a divulgação da campanha, nós vamos ter muito material de visibilidade, vitrines com a campanha e também em mídia de internet, também a gente vai ter uma ação muito forte com o Facebook, Twitter e Instagram. E esta estratégia de ter embaixadores brasileiros já está indo para o quarto ano? Exatamente, nós já tivemos Malvino Salvador, Júlio Rocha, Dudu Azevedo e agora o Caio Castro. Essa estratégia de embaixadores para a marca é muito importante porque hoje nós encontramos muita dificuldade de divulgar produtos que já estão no mercado há muito tempo. E trazer um toque, na verdade, dar um toque de brasilidade para um produto importado, entendeu? Você tem uma cara brasileira que está representando um produto, isso é muito importante. Eu fiquei bastante feliz de ter sido chamado para ser o garoto-propagando embaixador da Juppi, principalmente por acreditar, né? Isso é um dos primeiros fatores que a gente, eu com a minha equipe, dentro do nosso escritório, a gente analisa e faz esse filtro primeiro. A marca é bem aceita, é um produto de qualidade, é um produto que as pessoas gostam, é um produto que eu gosto. Então, acho que juntou, as pessoas aceitam muito bem, é o best-seller de Juppi, né? É um perfume que tem uma coisa bem diferente, que é um produto com embalagem rosa e um pouco meio roxo para homem. Então, tem essa coisa também, fashion e tal, eu acho que é um conjunto de qualidades que fazem ele ser o campeão de vendas. E está participando disso, está colocando o meu nome envolvido na marca, sem palavras, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.